Olá pessoal, me chamo Alexandre, moro aqui na Senhora do Oriente, Porto de Galinha, 9 km do Porto. Então, aí hoje a gente foi contemplado, chegou pra trabalhar o paraíso. O sol está ativo a 24 horas, a praia, a senhora caminhando. Então, é assim que eu fui molhar os pés aqui na água, o que eu achei. Uma raia. Ela está com anzol e com chumbo. Sabe o que é que acontece? Quando ela é ferroada, ela se enterra na areia e só sai depois de morta. Quando ela morre, aí boiou, a amarela jogou pra fora, né? Mudou-se na amarela. Vou virar ela aqui pra vocês verem o... Aqui, o anzol. O anzol com isca. O chumbo. E ela é grande. Aqui debaixo dela. Já ganhamos o prêmio do dia. É só de catar e comer agora. Valeu, pessoal. E então... E aí E aí